Em Arasatuba, a Polícia Federal identificou uma quadrilha especializada em falsificação de dinheiro. Os bandidos tinham uma grande estrutura para imprimir notas cheias de detalhes. Parte das negociações era feita pela internet e as entregas pelos correios. Sobre a mesa, as cédulas falsas se confundem com as verdadeiras. Mas em outra sala da Polícia Federal, em Arasatuba, o montante de dinheiro falso impressiona. São milhões de reais que seriam vendidos e distribuídos no país. A operação da Polícia Federal, Matriz 188, desmontou um dos principais laboratórios que produziam e falsificavam dinheiro. No momento em que nós cumprimos o mandato de busca, no laboratório, estavam no local produzindo cédulas falsas. E imediatamente demos voz de prisão e desmantelamos a partir daí a organização criminosa, dando cumprimento aos demais mandados de busca. Foram 12 mandados de busca e apreensão judicial em Arasatuba e Birigui. Três pessoas foram presas em flagrante. A investigação começou no ano passado. Conseguimos aí, identificando aos poucos os integrantes, vendo o dia a dia deles, como agiam, como iam para o local, como remetiam. O trabalho da polícia para comprovar que o dinheiro era falso contou com o apoio da Unidade Piloto de Repressão à Falsificação de Moedas de Brasília. Eles negociavam bastante em grupos fechados de aplicativos, tais como o WhatsApp. Eles postavam, usavam os correios e agências daqui de Arasatuba, inclusive transportadores, para postar, remeter às cédulas falsas para todo o país. Segundo o especialista, a quadrilha deu um prejuízo de mais de 2 milhões e 200 mil reais. 80 mil cédulas falsas foram produzidas. A retenção de cédulas, nós temos toda mapeada. Inclusive, há estados da federação em que há mais retenções de cédula do que aqui na própria região, que eles preferiam enviar para outras regiões. Então, isso aí estava causando prejuízo para o comércio do Brasil inteiro, na verdade. Na casa onde funcionava o laboratório, a polícia apreendeu estas máquinas, utilizadas na impressão em massa do dinheiro falso. Foram apreendidas 8 impressoras e mais várias máquinas, cada uma com uma função. No caso, essa máquina aqui tinha a função de produzir os fotolitos para a marca da água. Os integrantes da organização criminosa já possuíam passagens pela polícia, inclusive pelo crime de moeda falsa. Os investigados agora vão responder, além deste crime, por organização criminosa. A pena é de 3 a 8 anos de prisão. Todos foram levados para a cadeia de Penápolis.